Olá meus amigos, nós estamos de volta com vocês e eu creio, eu tenho certeza que quando nós nos unimos através dessa emissora de rádio, quando nós nos unimos pela fé, nós temos a certeza de que o Espírito Santo está confirmando não só a mensagem, mas sobretudo os nossos corações, os nossos pensamentos, ele está unindo a nossa fé, que é a razão da nossa vida. Nós vivemos pela fé, nós vivemos por causa da fé, por causa da fé, nós tomamos atitudes, nosso comportamento é diferente daquelas pessoas que não vivem pela fé. Então, nós fazemos a diferença quando vivemos pela fé. E o que significa a fé? A fé é uma certeza, não tem nada a ver com religião, nada, nada, nada. Porque quantas pessoas têm religião ou religiões e vivem na dúvida, vivem no medo, não é verdade. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, diga com sinceridade, é verdade. Eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu tenho a minha religião, mas eu vivo com medo, eu tenho medo disso, medo daquilo. Inclusive, tem uma profecia ou umas profecias aí que dizem que no dia 21 de 12 de 2012 o mundo vai acabar. Quer dizer, as pessoas que não têm a sua fé centrada na palavra de Deus, elas, coitadinhas, são vítimas de balelas, de mentiras, de enganos, de profecias falsas. E por isso ficam com medo, ficam aterrorizadas, são fragilizadas por conta de palavras que não têm nada a ver com a realidade. Mas quando a pessoa vive na fé e pela fé, ela sabe o que quer, ela é uma pessoa definida na sua maneira de ser, de pensar, ela não vai atrás de fábulas, ela não vai atrás de conversa de ninguém, ela tem vida própria. É como o sol, você sabe que o sol emite luz, ele não é como a lua, a lua recebe a luz do sol, ela é bonita, mas se o sol acabar, a lua acaba também. Então, tem gente que é como a lua, só vive na base da luz dos outros, apoiada na luz dos outros. Então, são as pessoas que não têm fé própria, não vivem pela fé. Agora, há outras pessoas, não são muitas, diga-se de passagem, vivem pela fé, pela própria fé. É uma convicção pessoal, é uma certeza íntima. E ninguém tira isso dela, ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os problemas, ninguém é capaz de arrancar isso de dentro dela, porque é algo divino, é uma semente divina que jorra através dela a luz. Então, minha amiga e meu amigo, é isso que nós estamos tratando, essa é a fé que agrada a Deus, essa é a fé que produz benefícios, essa é a fé que traz respostas de Deus, porque Deus não é mágico, ele não faz mágica, ele não abençoa as pessoas porque as pessoas fazem caridade, não. Ele não abençoa as pessoas porque as pessoas merecem, não. Ele abençoa as pessoas que nele têm certeza, fé, têm coragem de apoiar e depender das suas promessas, da sua palavra. E é isso que nós estamos procurando ensinar ao longo da nossa vida na Igreja Universal do Reino de Deus. Você sabe que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma escola, é uma universidade que ensina a pessoa a viver pela fé, a manifestar a fé, a tomar posse das suas, das promessas de Deus, a usar suas próprias forças para chegar onde ela deseja chegar. Você sabe que Deus nos deu o poder de escolher, o poder da escolha. Esse poder de escolha é um poder que nos dá condições, autoridade para nós chegarmos aonde nós queremos chegar. Agora, é claro, uma má escolha vai trazer consequências más. Consequentemente, a pessoa não vai conquistar. Mas uma boa escolha vai trazer consequências boas. Mas aí a pessoa pergunta, mas como que eu vou saber se a atitude que eu estou tomando é boa? Como que eu vou saber se aquilo que eu estou escolhendo é bom para mim? Quando que você está escolhendo? Coopera ou condiz com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Quando nós escolhemos, quando nós tomamos opções de acordo com as promessas de Deus, então nós estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus e consequentemente vamos escolher os bons frutos. Essa é a lei da vida, a lei fixa da vida. Por exemplo, você está me ouvindo agora. Agora, digamos que você esteja fazendo regime para emagrecer. O médico falou que você tem que fazer regime para emagrecer. Aí, você há de convir que você está gorda ou gordo porque você comeu além daquilo que deveria comer. Não é verdade? Quer dizer, nós somos, o nosso corpo é o resultado daquilo que nós ingerimos. E a comida não voa, a comida não voa do prato para a nossa boca. Nós levamos a comida à boca. E se nós comemos além da conta, se nós comemos aquilo que faz mal ao nosso corpo, Então, nós vamos colher os frutos dessa alimentação má. Não é verdade? Então, minha amiga, assim também é a vida. Quando nós colhemos de acordo com Deus, orientados pela palavra de Deus, Norteados pelos pensamentos de Deus, Então, nós tomamos as decisões certas. Até porque essa é a fé verdadeira. A fé coopera ou colabora com a palavra de Deus. Combina, melhor dizendo, com a palavra de Deus. A palavra de Deus combina com a fé viva no Deus vivo, que não tem nada a ver com religião. Então, você que me ouve neste momento, que deseja manifestar a sua fé, porque você está aí, talvez, sofrendo, gemendo, padecendo, você deseja manifestar a sua fé. Talvez você tenha vivido de fracasso em fracasso, mas a fé está aí dentro de você, pequenininha, insignificante, mas ela existe. A partir do momento que você alimenta essa fé, a partir do momento que você sustenta essa fé, a partir do momento que você dá vitamina para essa fé, então, ela se torna robusta e aí não tem para mais ninguém. Você vai arrebentar. É por isso que nós temos uma reunião toda especial, às quartas-feiras à noite, às oito horas da noite. Nessa reunião, nós procuramos levar as pessoas uma consciência viva da fé. Aquilo que alimenta a fé, que dá força à fé, que faz a fé robusta e aquilo que destrói a fé. Então, amanhã, noite, nós estaremos falando sobre isso. Mas você tem fé, você tem fé. Lembra do testemunho que nós lemos aqui ontem? Então, aquela senhora que, quando recebeu a notícia que o marido tinha 24 horas de vida, porque havia se contaminado com uma bactéria mortal, ele deu entrada no hospital, ela, ao invés de ficar lá junto dele, esperando acontecer alguma coisa, ela correu para o altar. Ela foi no cenáculo do Espírito Santo, no altar, pediu o envelope da fogueira santa, porque ela não podia aceitar que o marido dela se fosse tão cedo. Então, ela orou, se humilhou diante de Deus, quer dizer, ela usou a sua fé, ela usou o poder que ela tinha e tem para mudar aquela situação. Quatro dias depois, o marido dela tinha de volta em casa, com saúde perfeita. E os médicos não entenderam, não entendem nada, porque quando Deus faz a coisa, não tem para ninguém, não é verdade? Agindo Deus, quem o impedirá? Mas como que Deus vai agir na minha vida? Quando eu manifestar a minha fé. Se eu manifesto a minha fé, então eu o agrado e, consequentemente, tomo posse das suas promessas. Vamos agora orar em seu favor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Pai amado e querido, bendito seja o teu nome glorioso, o teu nome poderoso, porque é o único nome, entre todos os nomes na face da terra, que tem poder para curar qualquer ferida, qualquer enfermidade, qualquer moléstia, para arrancar qualquer espírito imundo, para destruir toda e qualquer magia, bruxaria, feitiçaria. O teu nome é o nome dos nomes. E pelo teu nome, ó Jesus, não há nada que possa resistir, não há mal algum que possa resistir o teu nome. Então, pelo teu nome, neste momento, nós repreendemos, nós expulsamos o mal que está dentro dessa criatura, seja ele mal físico ou espiritual. Em nome do Senhor Jesus, este mal, esta dúvida, este medo, esta depressão, esta insônia, esta doença, esta enfermidade incurável, qualquer que seja essa enfermidade, em nome de Jesus, saia do corpo dessa criatura, saia desde o alto da cabeça, a planta dos pés, seja eliminado nesse momento. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre, minha amiga, meu amigo, desse mal que está aí, pelo poder do nome dos nomes, pelo poder do nome de Deus. E você que está aí chorando, gemendo, por um problema crônico que você está enfrentando dentro do seu lar, da sua casa, ó minha amiga, meu amigo, abraça esse rádio agora, esse receptor e sinta o poder de Deus te envolvendo e você vai, você vai ser envolvida por uma força, uma energia capaz de liberar você e fazê-la sentir paz. Isso. Receba paz aí onde você está. Seja livre dessa tormenta, minha amiga, meu amigo. tenha restabelecida as suas forças físicas e espirituais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê, diga amém. E graças a Deus. o Filho em nome do Pai, Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção. Amanhã estaremos à noite, às oito da noite, falando sobre o poder da fé. Quando você manifesta esse poder, então não há como você ter medo. Amanhã eu estarei mostrando um vídeo muito interessante que ensina, ensina na prática o que é a fé, o que a fé faz. Amanhã, às oito da noite, aqui na João Dias, 1800, Santa Mara, em São Paulo. Agora, no domingo, domingo nós estaremos atacando, atacando, nós estaremos atacando, entrando na área dos espíritos familiares. Isto é, nós estaremos resgatando as famílias que têm sido vítimas dos espíritos familiares. Você sabe, a Bíblia fala do espírito familiar. O espírito familiar é um espírito que divide marido e mulher. Eu me lembro, eu nunca me esqueço desse caso. O casal veio falar comigo já há muitos anos. Isso aconteceu lá na abolição, no Rio de Janeiro. E o casal chegou para mim, o homem falou comigo, Bispo, eu tenho um problema, nós temos um problema muito sério. E eu ouvi, ele continuou dizendo, nós nos amamos. Eu amo a minha esposa. Na frente dela, ele disse isso. Eu amo essa mulher. Eu não tenho outra. E se eu tivesse, eu teria falado. E eu sei que ela me ama. Nós nos amamos de verdade. Mas nós não combinamos nada, nada, nada. Nós... Sabe o que acontece? E ela acrescentou, é verdade, Bispo. Nós, quando estamos juntos, não nos entendemos. Brigamos por bobagem, bobagem. Qualquer probleminha já é motivo da gente se atracar, quer dizer, em palavras. Porém, quando nós nos separamos, quer dizer, quando eu estou no meu trabalho, ele está no trabalho dele, nós nos comunicamos pelo telefone. Poxa, é só eu te amo para lá, eu te amo para cá. A gente sente falta um do outro, saudade um do outro. Sabe o que nós já fizemos? Nós já montamos duas casas. Uma casa fica comigo, outra fica com ele. Para que a gente possa manter o nosso convívio, de vez em quando. Mas, olha, é difícil. Quando a gente fica junto, é um problema sério. Aí eu disse para eles, olha, o problema de vocês é de simples solução. Porém, é preciso que vocês venham alimentar a fé que faz arrancar essa força do inferno que atua na vida de vocês. O que acontece é o seguinte, há um espírito chamado espírito familiar que não deixa um viver em paz com o outro. Esse espírito atua na cabeça, no centro, no sistema nervoso da pessoa e se acha dono da cabeça dela. Quer dizer, um espírito familiar usa o marido, outro espírito familiar usa a mulher. E os dois não se entendem. Esses espíritos não deixam as pessoas se entenderem. E o que acontece? Então, muitos casamentos são desfeitos, destruídos por conta desse problema. Você sabe daquela história? Aquela história que todo mundo costuma falar. Hum, fulano, meu santo não se dá com o beltrano. Você já ouviu falar nisso, não já? Pois é exatamente isso. O santo de um não se dá com o santo de outro. Então, esse é o espírito familiar. Então, neste domingo, às nove e meia da manhã, em todas as igrejas universais do reino de Deus, todos os pastores, bispos, todos estarão focando e atacando esse espírito familiar. Para que as pessoas possam ter um só espírito, que é o espírito da paz. É o espírito de Jesus. É o espírito de Deus. Então, pela manhã, nós estaremos atacando esse problema. Meia-noite, ao cair da tarde, às seis horas da tarde, nós estaremos falando sobre o trono, o julgamento, o grande julgamento. Porque você sabe que quando uma pessoa é penalizada por uma destruição, um caos, uma morte, uma maldição, muitas pessoas pensam que Deus está penalizando as pessoas. E não é verdade. Deus não penaliza ninguém. Ele não pune ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Por enquanto. Ele só vai punir uma vez. Quando fizer o julgamento. Ele vai julgar cada pessoa, cada ser humano, segundo as suas obras. Então, esse dia, sim. Nesse dia, ele vai punir. Mas vai punir de uma vez para sempre. Nós estaremos falando sobre isso neste domingo, ao cair da tarde. Inclusive, teremos videoconferência para todo o Brasil e o mundo inteiro. Se você quiser participar. Nós, mesmo que você esteja longe, você pode participar através da IUD TV. Tá bom? Nós ficamos, então, por aqui. Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora. Até lá. Tchau.